redes sociais. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre está vacinando animais domésticos em locais próximos a propriedades que tiveram animais de grande porte identificados com raiva bovina. Nesta terça-feira, a ação preventiva foi no bairro Belém Novo. Dona Filomena tem seis cães e nove gatos. Hoje, todos foram imunizados contra a raiva por equipes da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da capital. Muito bom, muito bom, maravilha isso aí. Cada animal recebeu uma dose que é anual. As equipes trabalharam divididas e, diante da autorização dos proprietários, entraram nas residências que têm cães e gatos localizadas na rua Otávio Frasca, no bairro Belém Novo, zona sul da cidade. A região foi uma das escolhidas porque um dos últimos animais infectados é um bovino que está em uma propriedade a cerca de 500 metros aqui do local. Só neste ano, já foram 13 casos de raiva em animais de grande porte aqui em Porto Alegre. Todos os casos foram registrados em bovinos ou equinos na zona rural. O vírus ataca o sistema nervoso central e é fatal. A contaminação se dá por meio do contato com os morcegos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue e a transmissão pela saliva. Ele acaba infectando os animais com o vírus. Os outros morcegos também podem veicular o vírus da raiva. No contato entre eles, tem morcegos que não são hematófagos, são frutíveis, insetíveis. Eles podem também estar contaminados. Os animais contaminados podem transmitir a raiva para o homem. Às vezes a pessoa, no intuito de se defender, bate, acaba sendo mordida por morcegos. Mas quando a pessoa tem esse acidente, ela deve procurar o posto de saúde para fazer a vacina antirrábica para humanos, que é a vacina pós-exposição. Os sintomas são visíveis, segundo a especialista. São sempre neurológicos, forma raivosa, agressiva, que o animal agride, muda de comportamento. E nos grandes, a paralisia de membros posteriores, o animal deita, não levanta. E no caso dos humanos, como é que faz? A mesma coisa, né? Dona Claudete está preocupada. A árvore, que fica em frente à casa dela, virou residência para os morcegos. Começa a anoitecer, eles tomam conta da figueira. Ela diz que cuida para que os cães não sejam mordidos. E agora, protegidos, se sente aliviada. É que nem fosse da família, né? Cuida com certeza. As doses de vacinas contra a raiva para a população estão em falta em alguns postos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Ministério da Saúde não tem repassado as vacinas. A orientação da Secretaria é que, na falta das doses nas unidades, procurem outros postos.